Isso é que vai promover a sua história. Consegue entender isso que eu estou te falando? É isso que vai fazer, de alguma forma, te impulsionar a momentos novos, a dar saltos maiores. E aí sim, você não vai mais ficar na mão de ninguém. Você simplesmente começa a assumir o controle da sua própria história. Vamos entender a dinâmica do deixar ir. Por que é tão importante você ficar atento a isso? É assim que você tem que ver essa história. Toda vez que você tenta fazer o seu projeto de reconquista, qual é o problema? Cobra, cobra de tudo que é lado, quer chamar a atenção, quer fazer. E você perde o quê? O seu valor. Quando você começa a ficar muito pedavírio, em algum momento você fala eu não quero mais saber, vou deixar ir, vou deixar quieto. Vou seguir minha vida. Aí você deu início a um projeto de escassez. Esse projeto de escassez vai começar a promover você com a sua mudança, seu desenvolvimento e principalmente a habilidade de fazer com que a dor do deixado comece a passar a quem foi um dia a pessoa que deixou. Exatamente isso. O que acontece? Sabe aquele movimento quando você foi rejeitado, não doeu, machucou, não machucou? E o que você está fazendo agora? Exatamente uma posição inversa. E a escologia reversa, a pessoa começa a sentir a dor que um dia você sentiu. Essa dinâmica é natural, porque você começa a respeitar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, sua história e assim você começa a crescer. Lembra, você ficou de saco cheio, você quer até fazer com que o projeto volte a acontecer, que a outra pessoa veja o seu valor. Você quer, só que você não sabe como. Então você aloprou e vai soltar fora. É assim que você começa a reconstruir o seu valor. A pessoa começa a entender que se ela não tem mais você na mão, ela começa a entender que você, de alguma forma, realmente resolveu seguir em frente, é aí que o jogo vira para você. Então, para você poder fazer qualquer movimento onde o seu valor seja de uma forma muito bem vista, você vai precisar usar sim esse comportamento de escassez. é muito importante. Do contrário, você fica vendido. A grande sabedoria disso tudo é que quando você começa a lidar com esse seu momento, você começa a crescer, você começa a estudar, você começa a entender que, poxa vida, não vou mais perder tempo, vou fazer acontecer, é aí que a sua história começa a ser reescrita. Então, na regra do jogo, não importa o que a vida fez com você, não importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Você vai clicar no link agora, vai baixar um Facebook sobre Reconquista e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Aí sim a dinâmica começa a mudar. Aí sim a sua história começa a ter uma nova página para poder ser reescrita. Mas aí a gente não está falando desse movimento de fazer com que a outra pessoa enxergue os valores. Sim, nós estamos falando isso. Mas você percebeu que quando você soltou, você ficou muito mais focado em você, quem você é, sua história, seu momento, tudo o que você precisa aprender, tudo o que você precisa fazer para chegar onde você merece. Não é só onde você quer, é onde você merece. Isso é que vai promover a sua história. Consegue entender isso que eu estou te falando? É isso que vai fazer, de alguma forma, te impulsionar a momentos novos, a dar saltos maiores. E aí sim você não vai mais ficar na mão de ninguém. Você simplesmente começa a assumir o controle da sua própria história. Então não tem mais essa necessidade de Ah, eu preciso de fulano, eu preciso do meu amigo, eu preciso da minha amiga. Não tem mais isso. Você precisa simplesmente da pessoa que é você. Você precisa se amar, você precisa respeitar e conhecer mais a Deus, porque esse é o momento que você vai ter que se comunicar com alguém. Então nada melhor do que com o nosso Criador. Se comunique com Ele, converse mais, entenda. Com toda certeza Ele te ouve. Você não está sozinho nessa caminhada. O grande erro das pessoas é acreditar que todo problema está vindo para poder te castigar. E não. É uma oportunidade de levar você para o próximo nível. Mas você vai ter que mostrar que você evoluiu. É assim que o jogo tem que ser feito todos os dias. Os desafios vão chegar e você vai dar saltos maiores. Porque você, a cada nível que você passa, como um videogame, você vai passando de nível. E as coisas vão ficando muito mais fáceis para você, porque você tem a experiência de fazer. Pegou? Essa é a senha. É isso que vai mudar a tua história. Não importa em qual momento você se encontra. É isso que vai mudar a tua história. Faça isso agora. Já se inscreve aqui. Dá essa moral. Coloca nos comentários. Se você entendeu e de que cidade você é. Eu mesmo vou responder o comentário para você. Gratidão. Vamos ver o jogo. Tchau. 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 Tchau.